Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vim aqui falar pra vocês, mostrar um pouquinho da nossa nova casa, vai ser o tour. Eu gravei o tour dela com ela vazia, né, então ficou com um pouco de eco. E a nossa vizinha, que é a tia da dona da casa, ela tava lá e ela tava falando, então eu decidi deixar no mudo e contar um pouquinho pra vocês, né, não conseguir fazer o tour falando peça por peça, mas aí eu vou mostrar e vou falando pra vocês. Só quero responder algumas coisas rapidinho antes, não pula, tá? Não pula pro tour, ouça o que eu tenho pra falar. Muitas pessoas tão falando, Grace, como assim que você não comprou uma casa? Compre uma casa logo! Então, gente, eu não sei se você assistiu ao vídeo, mas eu fiz um vídeo anterior, o primeiro vídeo do Diário da Mudança, né, falando por que, pra onde, quando eu vou me mudar. E nesse vídeo eu falo que a gente tá indo pra uma região nova. A gente conhece a região? Sim, todo mundo conhece a Grande Florianópolis, que mora em Santa Catarina, né, todo mundo conhece, é uma região bem conhecida. Só que a gente não tem noção das cidades, a gente não tem noção de como é morar lá, nada, gente. Eu tô saindo de uma região muito pequena pra uma região bem maior, totalmente diferente, e a gente simplesmente não vai assim do nada e compra um imóvel, gente. A gente precisa morar, se adaptar, ver como é que é, ver qual é o melhor bairro, ver qual é a melhor região, ver como é que vai ser o trabalho do Xande. Os pais falam que quem compra terra nunca erra, né? Só que a gente não tem dinheiro pra sair comprando casa adoidado, então a gente tem que dar um passo por vez. E eu tô super tranquila quanto a isso, só vou esclarecer, tá bom? Então estamos alugando uma casa, temos, é claro, gente, o sonho de comprar um imóvel. Quem mora de aluguel que não tem o sonho de comprar uma casa? Todo mundo, não é mesmo? Mas eu confio muito em Deus e eu sei que Ele está preparando. Então a gente cuidou de alugar algo que seja bom, bonito e principalmente barato, pra que a gente consiga economizar dinheiro, né? Quando a gente aluga um imóvel, você não pode investir todo o dinheiro que você tem num imóvel de aluguel, né? Então foi um cuidado que a gente teve. Agora fique aí com o tour da casa. A casa é uma casa bem pequenininha. Ela é um pouco maior do que esse apartamento que a gente mora hoje, mas bem pouco. Aí eu tô mostrando pra vocês um pouco da sala, né? Essa é a vista da porta de entrada da casa. Ela tem esse piso de madeira, então se você tem esse piso na sua casa, me conte como você limpa isso, porque eu já tô nervosa, que eu não sei como limpa, que eu nunca tive piso de madeira. Só piso de PVC imitando madeira, mas nunca tive de madeira, estou um pouquinho nervosa. Me conte como você limpa. Daí a vista da sala é essa. Ela é uma sala um pouquinho... Ela é uma sala bem boa, um tamanho bem bacana, grande, perto da nossa sala aqui do apartamento, né? E nessa sala a gente pretende colocar o sofá, né? TV e também o computador. Então vai ficar tipo um cantinho do escritório e um cantinho de TV. Daí tem as duas portas dos dois quartos. Tem dois quartos na casa. Essa primeira porta é o quarto da frente da casa, digamos que assim. Ele é um quarto bem pequeno. Os dois quartos são bem pequenos. Então nesse quarto, por exemplo, a gente vai... A gente tá pensando, né? Colocar a cama, criado mudo, né? A mesinha que a gente já tem, que a gente vai transformar em criado mudo. E a penteadeira. A gente também vai, digamos que fazer uma penteadeirinha assim. E é isso que vai ter nesse quarto. Não cabe o nosso guarda-roupa. O nosso guarda-roupa cabe no segundo quarto. Esse segundo quarto vai ser o cantinho, assim, com o nosso guarda-roupa, sapateira, as estantes do artesanato, com as coisas de costura que eu tenho. E quem sabe a nossa mesa ou uma mesa menor, né? Que eu tenho uma mesa de costura bem grande onde fica a minha máquina. Mas cabe tudo nesse quarto. Uma coisa que a gente fez quando a gente foi visitar, né? Essa casa, a gente mediu todas as paredes. Nós medimos os nossos móveis aqui. A gente já tem anotado de outras mudanças. E a gente chegava lá e ia medindo tudo pra ver se cabia as coisas dentro da casa, né? Não adianta alugar uma casa e não caber os móveis. Então esse quartinho vai ser isso. Saindo, né? Passando pela sala, tem a cozinha. A cozinha, ela tem duas portas pra rua, que dá muita claridade pra cozinha. Tem uma janela incrível que eu vou lavar a louça olhando pra essa paisagem linda. E daí a cozinha é muito boa. Tem um fogão a lenha na cozinha. E a gente também mediu. Cabe o nosso armário da cozinha, o nosso balcão. Tudo show de bola. E daí do lado da cozinha, assim, né? Tem a porta do banheiro. O banheiro é bem pequenininho. Ele não tem box, mas a gente vai... Ele vem com uma cortina, mas eu vou tirar e vou colocar uma outra cortina novinha, né? Limpinha. É algo bem barato, uma cortina. Eu acho que eu achei bem bonitinho. Um tamanho bem bom. Tudo piso, né? Então é bem fácil de limpar, de lavar. Bem bacana. Fora da casa tem uma lavanderia pequenininha, que já tem um tanque, cabe a minha máquina, já tem todo o esgoto pronto. Tudo bem certinho. A casa é bem bonitinha, gente. Na cozinha tem piso, né? E na sala e nos quartos é piso de madeira. Daí saindo da casa tem a parte que é melhor, mais linda de todas, que é o nosso quintal. A gente vai ter um quintal bem grande nessa casa. Tem vários pés de fruta plantados. Tem mamão, limão, tangerina, acerola, pera. Tem vários. Tem até um espacinho já pra fazer uma hortinha, que a gente tá vendo pra fazer. E do lado também tem a garagem, né? Pra colocar o carro. E do lado também tem a garagem, né? Na frente da casa é onde tem esse piso de azulejo português. A dona da casa, ela gosta de tudo bem rústico, o que combina muito com a gente. Porque o nosso... a gente ama isso, né? O nosso sonho é ter um sítio assim, tudo bem rústico, tudo bem... tipo chácara mesmo, sabe? A casa combina muito assim com a gente. Ela fica um pouco longe do trabalho do Xande, mas não tão longe quanto os outros apartamentos que a gente viu. Vocês me perguntaram muito, Grace, apartamento ou casa? A gente viu o apartamento, só que o apartamento ficava um pouco mais longe. Hoje essa casa ficou um pouco mais perto do trabalho dele, no meio do caminho, assim, sabe? E é uma casa bem boazinha, uma região bem segura, que é um negócio que a gente também pensou muito, né? Em casa a gente tem que ter essa segurança de morar em casa. E deu tudo certo. Então, por isso, eu não me importava em morar em apartamento ou casa. Por mim, tanto faz. Como é o aluguel, eu não penso muito nisso, sabe? Eu acho que aluguel a gente tem que ir no bom, bonito, barato e ponto final. Mas, como deu certo a casa, é claro que a casa eu tenho uma quedzinha no coração, porque eu sempre morei em casa, gosto de rua, vocês sabem, de quintal, de mato, essas coisas. Mas se fosse apartamento, gente, tudo bem. É porque a casa, ela foi mais barata que o apartamento. O apartamento tem condomínio, esse tipo de coisa acaba sendo mais cara. Então, valeu mais a pena a casinha. E é isso, o quintal é lindo, ela é muito fofa. E eu vou ter uma vizinha muito querida. Algumas vizinhas, né? Mas aqui a tia da dona da casa, ela é muito querida, muito querida. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, estamos alugando, mas confiando em Deus, esperando em Deus. Deus sabe o tempo certo pra todas as coisas. A gente vai tentar se adaptar à região, tentar se adaptar à cidade, ao trabalho do Xande, tudo. Se for da vontade de Deus, logo, a gente faz uma nova mudança pra casa própria, né? Se não for, tudo bem. Como diz aquele hino que é incrível, ele continua sendo Deus, né? Se eu comprar, ele é Deus. Se eu não comprar, ele continua sendo Deus. É isso. Espero que vocês gostem. Esperem muitos vlogs nessa casa, que vai vir muita coisa boa. Um grande beijo. Deus abençoe. Se você tiver dicas da disponibilização dos móveis, me escreva nos comentários, que vai nos ajudar bastante. Beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau.